Vamos conversar então sobre esse assunto com o advogado trabalhista Marcos Vinícius Nascimento, que vai explicar pra gente, Marcos, bom dia, quem tem o direito de sacar esse dinheiro a partir do dia 20 de abril, segunda, né? Segunda não, é isso mesmo, segunda-feira, né? Dia útil. Bom dia, Manuela, bom dia a você que nos acompanha. Todo trabalhador que tem uma conta ativa e inativa, com um saldo de FGTS disponível, vai poder fazer esse saque, tá certo? A Caixa já disponibilizou um cronograma de pagamento e ali vai iniciar agora, como você bem disse, na segunda-feira, com aqueles trabalhadores que nasceram no mês de janeiro e o pagamento vai até dia 15 de junho com aqueles trabalhadores que nasceram no mês de dezembro. Então ele é intercalado, né? Por datas, a pessoa tem que verificar se ela está dentro daquela data de aniversário e, obviamente, se tem o direito de receber essa quantia, né? Exatamente. Serão dois meses de pagamento em que a Caixa vai estar disponibilizando esses recursos via aplicativo Caixa Tem, então a liberação será 100% digital e, dentro desse período de dois meses, será escalonado de acordo com a data de aniversário. Para quem, por exemplo, sacou no ano passado, ah, eu já saquei no ano passado, é um direito novamente? Isso, é a terceira rodada de liberação do FGTS. Quem já sacou no ano passado e ainda tenha recursos disponíveis em conta, vai poder sacar esse valor aí de até mil reais. Importante você falar e ainda tenha recursos disponíveis, porque às vezes a pessoa sacou, já não tem mais, então naturalmente não tem o direito, né? Exatamente. O recurso tem que estar disponível. A Caixa também disponibilizou para alguns trabalhadores que optaram pelo saque de aniversário uma antecipação na modalidade de empréstimo. Esses trabalhadores que aderiram a essa modalidade vão estar lá com um saldo bloqueado. Esse valor bloqueado é considerado não disponível. Então, nessas situações, o trabalhador não poderá realizar esse saque, tá ok? E aí, só lembrando também, Marcos, que às vezes a pessoa pode ter uma quantia maior lá, mas existe esse limite de mil reais, né? Exato. E o limite não é por conta vinculada de FGTS, é por trabalhador. Cada trabalhador vai poder sacar até mil reais. Só para explicar para quem está acompanhando, quando você fala que o limite não é por conta vinculada, que às vezes passou por um emprego, outro emprego, e aí tem essa quantia em cada uma das empresas. Mas, independentemente disso, o limite por pessoa, né? Exatamente. Tem pessoas que têm mais de um emprego vigente, por exemplo, atualmente. Então, ela vai poder sacar até mil reais, independente da quantidade de vínculos, de contas ativas ou contas inativas. Se a pessoa, por exemplo, tem um valor lá, mas ele não atinge os mil, ela vai ter direito de sacar aquele valor que está ali. Exato. Tem pessoas que ficam com essa dúvida. Será que eu vou poder sacar mil? Eu tenho lá só 300 reais? Não. Você vai sacar, trabalhador, até o limite do valor que você tenha disponível, né? Até esse valor de mil reais, que é o valor máximo. Por isso que ele falou. Se no ano passado, por exemplo, vamos supor que você tinha mil e trezentos reais, né? Para poder sacar. E aí você tinha o limite de mil reais. E aí agora você só tem os trezentos restantes, então o que você vai conseguir sacar é aquilo que é de direito seu. É até mil reais, que é o valor máximo para ser sacado. Marcos, obrigada, viu, pela participação e pelas orientações para a gente aqui. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom fim de semana. Não ia falar bom fim de semana. Hoje é sexta-feira, então bom fim de semana, então, né? Não ia falar bom fim de semana.